Imagina um mundo onde as tarefas difíceis se tornam fáceis, onde o progresso acontece sem o peso do esforço extenuante. Essa é a proposta do livro Sem Esforço, de Greg McKeon. Hoje vamos explorar as 10 lições essenciais desse livro que mostram como podemos alcançar mais com menos esforço, simplificando nossa vida e aumentando a nossa produtividade, sem sacrificar a qualidade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo interessante vindo por aí. Vamos lá! Lição 1. O caminho sem esforço. A primeira lição nos ensina a buscar um caminho mais fácil para alcançar os nossos objetivos. Em vez de lutar contra a corrente, devemos procurar maneiras de simplificar as tarefas e projetos. Isso significa encontrar atalhos inteligentes, eliminar complicações desnecessárias e buscar soluções que nos permitam realizar nossas metas com menos esforço, mas com a mesma qualidade. Lição 2. Fazer menos, mas melhor. Focar em fazer menos pode parecer contraintuitivo, mas é uma das chaves para o sucesso. Em vez de tentar abraçar o mundo, concentre-se nas atividades que realmente importam e busque excelência nelas. Isso significa priorizar o que é essencial e dedicar a sua energia para fazer essas poucas coisas da melhor forma possível. Muitas vezes gastamos tempo e energia em coisas que não importam. Ao eliminar o desnecessário, podemos dedicar nossa atenção ao que realmente faz a diferença, garantindo que o nosso tempo seja gasto de forma eficiente e significativa. Vamos supor que você esteja estudando para um exame importante, mas você tem pouco tempo para se preparar. Em vez de tentar estudar todo o conteúdo, você poderia focar nas partes que mais caem nas provas, Assim você foca no que realmente importa e aumenta suas chances de aprovação. Lição 3 Feito é melhor que perfeito O perfeccionismo pode ser um grande obstáculo. Pelo medo de errar, muitas pessoas travam e não levam seus projetos até o fim. Algumas sequer começam, porque pensam que as condições precisam ser ideais para começar. Aceite que fazer as coisas bem feitas é suficiente. Não é necessário alcançar a perfeição. Com o tempo, você pode ir ajustando e melhorando conforme ganha experiência. Lição 4 A importância do descanso Descansar não é um luxo, é uma necessidade. O descanso é fundamental para manter a produtividade e a clareza mental. Permita-se descansar e recarregar as energias, pois é isso que vai garantir que você possa continuar a trabalhar com eficiência e sem esgotamento. Lição 5 Crie rotinas sem esforço Estabeleça rotinas que ajudem a automatizar as suas tarefas diárias. Isso libera sua mente para se concentrar em questões mais importantes. Sempre que possível, automatize tarefas repetitivas e rotineiras. Por exemplo, se todos os dias você gasta muito tempo decidindo o que vestir, pense sobre a ideia de montar um guarda-roupa cápsula com roupas versáteis e que combinem entre si. Isso reduz o tempo gasto nessa escolha diária, liberando a sua mente para questões mais importantes. Lição 6 Dividir o trabalho em etapas menores Tarefas grandes podem ser assustadoras e levar à procrastinação. Grandes projetos podem parecer esmagadores, mas eles se tornam mais manejáveis quando divididos em pequenas etapas. Dividi-las em pequenos passos torna mais fácil começar e avançar. Ao focar em uma etapa de cada vez, você pode progredir de forma consistente e sem estresse, tornando o trabalho mais leve e fácil de ser concluído. Imagine que você precisa escrever um documento de 20 páginas. Em vez de tentar escrever tudo de uma vez, divida o trabalho em etapas menores, como fazer uma pesquisa inicial, escrever a introdução, formatar o sumário, então desenvolver cada capítulo, escrever a conclusão, revisar o texto. Trabalhando dessa forma, você avança uma etapa de cada vez e evita a sobrecarga mental. Lição 7 Simplifique as decisões A tomada de decisões pode ser um grande consumidor de energia mental. Para tornar isso mais fácil, reduza a complexidade nas suas escolhas. Simplifique o processo de tomada de decisão, estabelecendo critérios claros ou padrões para as escolhas comuns. Por exemplo, se toda semana você perde tempo decidindo o que cozinhar para o almoço ou o jantar, crie um cardápio semanal fixo. Assim você elimina a necessidade de decidir o que cozinha a cada dia da semana, economizando tempo e energia mental. Lição 8 Manter uma mentalidade positiva Encarar desafios com uma atitude positiva é crucial. Quando abordamos o trabalho com otimismo, os obstáculos parecem menores e mais fáceis de superar. Essa mentalidade torna o processo de trabalho mais agradável e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa resiliência diante de dificuldades. Ao enfrentar um projeto desafiador, como aprender uma nova habilidade, em vez de pensar que eu nunca vou conseguir, você adota a mentalidade. Eu posso aprender com cada erro. Isso faz com que o processo de aprendizado seja mais agradável e menos estressante, aumentando as suas chances de sucesso. Lição 9 Crie sistemas eficientes Estabelecer sistemas é uma das formas mais poderosas de tornar o trabalho mais fácil. Sistemas eficientes ajudam a manter o foco e a consistência, automatizando partes do processo e criando um fluxo de trabalho que funciona quase que por si só, com pouca intervenção. Vamos supor que no seu trabalho você precisa enviar lembretes aos seus clientes. Para lembrar de datas de consultas ou horários de reuniões, você pode usar um sistema de automação de e-mails ou de mensagens de WhatsApp. Assim, você configura os lembretes uma única vez e eles são enviados automaticamente, economizando tempo e garantindo que os seus clientes sempre recebam as informações necessárias. Lição 10 Seja gentil consigo mesmo Ter gentileza consigo mesmo é essencial para manter a motivação e o bem-estar. Ela nos ajuda a não nos sobrecarregar com críticas e a continuar avançando com confiança. Imagine que você cometeu um erro em um projeto e se sente frustrado. Em vez de se criticar duramente, você pode ter a humildade de se lembrar que você é humano, que todos os humanos cometem erros e que isso faz parte do aprendizado. Ao ser gentil consigo mesmo, você se motiva a continuar e a melhorar, sem carregar o peso da autocrítica negativa. Essas 10 lições do livro Sem Esforço nos mostram que alcançar mais com menos esforço não só é possível, mas também é o caminho para uma vida mais produtiva e equilibrada. Ao aplicar esses princípios, podemos simplificar a nossa vida, aumentar a nossa eficiência e, acima de tudo, viver de forma mais leve e plena. Que essas lições inspirem você a encontrar o seu próprio caminho sem esforço, onde o sucesso e o bem-estar andam de mãos dadas. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que querem ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, para você clicar e aproveitar. Até.